Não abra uma loja sem ver esse vídeo. Se você colocou como meta 2024, abrir a sua primeira loja, reformar a sua loja, esse vídeo é obrigatório pra você. Por isso, veteranos, compartilhe essa aula com mais pessoas, porque precisamos levar essa informação. E se você chegou agora, já se inscreve. Aproveite, se inscreve, não paga nada. E você só leva o melhor pra você, pro teu negócio. Oi, queridos! No vídeo de hoje é pra dar algumas orientações. E eu quero falar com você. Você. É, você mesmo. Cacá aqui faz projetos reais para pessoas reais. Parece óbvio, mas não é. Eu vou detalhar um pouquinho mais. Quem são as pessoas reais? Pessoas reais são aquelas que querem abrir a primeira loja, ou que vão reformar a loja, de 50 metros, quadrados, por exemplo, entende que com 30 mil reais não faz. Ai, Cacá, mas já vi muita gente falando que faz. É, pode até ser. Mas eu falo pra você com segurança que uma loja de 50 metros você não vai abrir com 30 mil reais, principalmente se for a sua primeira loja. Piso, marcenaria, pintura, iluminação, tudo isso tem o custo. Então, cuidado com essas pessoas que ficam falando coisinhas pra vocês que não são verdades, porque Cacá já tá no mercado faz muito tempo e pra você conseguir ter o resultado que você precisa, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça são números reais. Tá entendido? Entendeu? E outra coisa, baixo custo de implantação não significa que a gente vai ter uma operação milagrosa. Quando eu falo projetos reais, pessoas reais, eu falo resultados reais, sabe por quê? Porque a gente não é aquela arquiteta louca que vai pegar e trazer coisas pra vocês surreais dentro da sua loja. Mas vamos dar o direcionamento correto pra você. Entendido até aqui? Tá claro? Vamos continuar esse vídeo. Primeira coisa, então, pra você que vai abrir a sua primeira loja é escolher o seu ponto. Escolher o ponto comercial. E aí, pra você definir esse ponto comercial, você já tem que entender a solução que você vai entregar, o produto, no caso, que você vai ofertar, e o público que você tem ali no seu radar como o público que você almeja atender. E aí, Cacá viu um monte de gente falando na internet, falando assim, Ah, que esse negócio de escolha de ponto é balela. É, pode até ser. Se você tiver um monte de dinheiro pra gastar lá com o tio Zuki, ou pra impulsionar, tudo bem. Porque aí você vai conseguir divulgar o teu negócio e as pessoas vão chegar. Agora, não sou essa pessoa. Não tem o dinheiro sobrando no caixa. Então, escolha do ponto define muito sucesso do teu negócio. Tá entendendo? E por isso, você precisa fazer a liçãozinha de casa. Pelo menos conhecer ali a região. Se o terreno, quando eu falo terreno, praça, o ambiente é fértil, as pessoas daquele bairro ou daquele local que você está analisando são pessoas que são possíveis compradores do seu negócio. A solução que você está ofertando vai atender a expectativa da galerinha que está ali. Tudo isso você tem que analisar, avaliar, antes de você escolher o seu ponto. Segundo momento. Agora é escolher o profissional que vai caminhar do seu lado. E aí, eu vou fazer uma pergunta pra você e eu quero que você responda aqui abaixo. Vamos supor que você está com dor no coração. Está com dor no coração, dor no coração. Nossa, já dividiu com o maridão. Nossa, marido é um dor no coração. Falou pro pai, falou pro irmão, falou pro filho. Dor no coração, dor no coração. Aí você vai procurar um dermatologista, né? Não! Você vai procurar um cardiologista. Então, por que que você coloca na tua cabeça que você vai abrir uma loja e você vai pegar e colocar tudo isso na mão de uma pessoa que não faz loja? Parece óbvio, mas tem pessoas que erram muito nisso. E outra coisa que eu vou falar pra vocês. O profissional que você está escolhendo, você está falando assim, ó. Oi, tudo bem? Eu tenho essa porção de investimento. E você está colocando na mesa dela, fazendo isso, ó. Colocando tudo aquilo e malas na mesa dela. E falando, eu confio em você. Aí você vai confiar o negócio, o seu negócio. Na mão de um profissional que não faz loja, é o mínimo que essa pessoa tem que ter é know-how no teu segmento comercial. Então, queridos, não adianta você escolher profissionais da sua cidade porque ele é legal, porque ele faz loja bonita, ou já fez uma loja bonita, ou porque ele faz umas casas maravilhosas, ou porque ele está aqui comigo, tá? Se ele não tiver autoridade e não tiver know-how, a pior escolha que você pode fazer é este caminho. Então, eu vou dividir um pouquinho com você o trabalho do profissional de varejo. Basicamente, o que nós aqui fazemos. Pra você abrir a sua loja, ou pra você reformar a sua loja, você vai ter que passar por um processo que a gente chama de rebranding, ou de estudo de marca, de diagnóstico de marca. E pra isso, gente, a gente faz uma imersão em cada marca. Eu e minha equipe, constantemente, recebemos aqui briefings detalhados. A gente prepara briefings detalhados, personalizados, pra poder tirar a essência de cada marca. Saber e direcionar os principais pilares dessa marca. Se vamos querer transmitir casualidade, se vamos querer transmitir elegância, sofisticação, se a nossa fala, se a nossa voz de marca, ela é mais enérgica, ou ela é mais pausada. Tudo isso é uma partezinha que a gente começa ali do branding. Porque nós, do varejo, precisamos ter disciplinas, ou dominar disciplinas, que vão além de apenas entender de design interiores. Precisamos dominar sobre marketing, sobre branding, sobre comportamento de consumo, sobre mercado, tendências do varejo, consumir conteúdos do que tá acontecendo no universo do varejo. Porque tudo isso vai fazer o quê? A transformação do seu negócio acontecer. E digo mais, quando nós estamos aqui, constantemente, fazendo as definições dos acabamentos, das texturas, nós não estamos apenas ligadas em relação ao que há de tendência no mercado. Jamais! Cacá Ribeiro e sua equipe vai chegar num cliente e vai falar assim, olha, vamos colocar um verde cítrico, vamos colocar uma cor X, porque é tendência 20, 24. Jamais! Cacazinha vai falar isso. Sempre que a gente traz texturas, conexões, o xadrez do que a gente fala de acabamento, eu vou falar o porquê pra você. Porque aquilo tem que fazer o quê? Uma comunicação. O principal trabalho do designer de varejo, o nosso principal trabalho aqui, é fazer a comunicação correta de quem é você como marca para os seus consumidores. Porque senão vai haver o que a gente chama de ruído de comunicação. Então a gente também está aqui projetando as estratégias de comunicação sua, do interior da sua loja, com os seus consumidores. E por isso eu vou trazer exemplos aqui pra vocês. Chegou aqui nossa cliente maravilhosa de Minas. Tem uma joalheria. E ela chega pra mim e fala, Cacá, eu preciso passar por um rebrand da minha marca. Eu preciso renovar. Eu quero atingir um público que hoje eu não consigo atingir. E sai aqui da minha cidade e vai consumir a 100 quilômetros daqui. Eu quero fazer com que a pessoa entenda que ela não precisa sair da cidade e ir consumir a 100 quilômetros daqui, porque eu tenho esse serviço, eu tenho esse produto, eu tenho a joia que ela quer. Porque nós fazemos personalização desse produto. Porque eu quero atender com conforto e qualidade. Porque eu quero que esse público entenda que a minha marca tem tudo o que eles precisam. E aí, nós fizemos todo o diagnóstico dessa marca. E hoje, ela já colhe os frutos, inclusive, uma das questões que ela tinha trazido pra gente era que ela tinha muito medo de dar esse passo. Sabe por quê? Porque ela não queria perder os outros clientes que ela atendia. Mas, quando a gente domina as ferramentas cedas pra atingir o nosso objetivo, o resultado é real. Que era outro exemplo? De uma moda masculina de uma loja que fizemos no Maranhão. Quando o nosso cliente veio até a gente, ele mostrou a sua loja. Ele falou assim, Cacá, não quero mais esse tipo de padrão. Olha esse padrão de atendimento que vocês estão vendo aí. É da aula passada que eu falei sobre mesa de atendimento. Assiste esse vídeo e depois vai lá. Ele tinha essa visão de que queria trazer um ambiente de alto atendimento. Que ele queria poder promover uma experiência diferente. Ele queria comunicar uma marca mais sólida. Uma pegada streetwear. E tudo isso foi avaliado. Passou-se pelo processo de diagnóstico de marca. E hoje, a loja tá lá. Maravilhosa. Colhendo frutos e frutos. Com vendas e faturamentos expressivos. Após o investimento adequado na loja. Quer mais um exemplo? Mas agora, dá um like aqui pra mim. Pra eu poder falar de outro exemplo pra vocês. Que é maravilhoso. Porque é uma transformação de mal. Ai gente, essa história chega e me emociona. Sabe por quê? Quando esses nossos clientes lá de Santa Catarina. Vieram atrás do nosso estúdio. Da Cacá aqui. Eles tinham... Sabe quando você vê e fala. Gente, vocês estão trabalhando tudo certinho. Já estão trabalhando com personalização. Já tá trabalhando com visagismo. Entrega. Assim, um atendimento diferenciado. Tem produto de qualidade. Tá associado a joia. Mas o ambiente da loja não condizca a maturidade das pessoas que estavam administrando a loja. E aí, por que a gente entra? E nesse caso específico, a gente precisou até dar um ajustinho na cor da marca. E eu lembro até hoje, quando ela falou pra mim. Cacá, mas eu nem gosto de azul. Vai ter que ser azul? Vai, porque você tá atrás de uma loja autêntica. De uma loja que traga esse ar mais elegante. De uma loja que comunica entrega de valor real. E lá estão eles, esse casal maravilhoso lá de Santa Catarina. Já colhendo os frutos do investimento correto. Que fizeram num direcionamento ou num planejamento estratégico de projeto certo. Vou trazer mais um outro exemplo pra vocês que eu adoro. Portugal. Quando esse casal de Portugal veio até a Cacá, falou assim. Cacá, ajuda a gente. No sotaque português que eu não sei fazer. Vamos abrir a nossa primeira loja em Portugal de moda feminina e não temos nenhum conhecimento. Então, ai, quando isso acontece eu fico assim até eufórica aqui dentro. Porque, gente, que delícia. Você pegar na mão das pessoas e as pessoas falarem assim. Estamos prontos pra fazer essa caminhada. Fizemos o diagnóstico da marca, entendemos quem era aquele público. Entendemos a praça que eles estavam inseridos. Entendemos que a gente queria transmitir casualidade. Que a gente não era aquela marca de refino. Mas que a gente queria trazer aquele toque de curadoria assertiva. De produto certo. Ai! E eles estão lá. Abertos e colhendo frutos e agradecendo a Cacá. Deve ter uma foto minha ali. No caixa. Mentira. Mas podia ter. Mas agora eu vou revelar alguns dados pra vocês. Por quê? Porque design estratégico, ele precisa ser medido. Precisa ter indicadores. E a primeira coisa que eu vou falar pra você e eu quero que você entenda. É que loja bonitinha não basta pra gente colher resultados reais. Quem é veterano da Cacá? Maravilhosos. Já sabem disso. Mas se você tá chegando aqui agora, talvez você nunca tenha ouvido falar. E talvez você tinha aquela ideia de que abrir uma loja era apenas pra abrir um espaço bonito. Quando na verdade, não. Então, os resultados dos nossos clientes, após passar por todo esse processo pra abrir a primeira loja. Ou pra poder reformar a loja. Passar por esse rebranding. Acaba sendo de 20, 30, 40, até de 70% a mais no faturamento. Outro indicador muito importante que nós avaliamos também é a questão do PA. Tem uma cliente nossa, aqui da nossa cidade, que tinha uma dor de que tinha produto com um ticket maior, mas ela não conseguia realizar essa venda. Ela não conseguia transmitir aquele produto. Ela não conseguia agregar valor àquele produto. Mas aí a gente entra dentro desse negócio pra poder otimizar essa venda. Porque ela tinha o produto de 600, 700 reais? Tinha. Mas ela tinha um acessório de 59,90? Também tinha. Olha que desafio. Mas quando a gente passou por esse processo de atualização, hoje ela já tem um ticket médio maior e um PA menor. Aí você fala, PA menor? Sim, porque hoje ela consegue vender menos peças com valores maiores. Ou seja, o objetivo foi atendido. Mas também tem uma outra cliente nossa em Rondônia que tá colecionando sucesso atrás de sucesso. Conseguiu dobrar o seu faturamento. Conseguiu elevar o seu markup. Ou seja, a gente conseguiu agregar mais valor para os seus produtos. E também, nós já estamos na terceira loja junto com ela. Mais outro indicador do que a gente tá entregando. Tá funcionando e operando bem. Porque o nosso foco, gente, não é só na estética. O nosso foco é em transformação e resultados. Percebeu a diferença? É exatamente isso que vai acontecer com o seu negócio se você chamar a cacazinha aqui para poder te orientar da melhor maneira. Porque o nosso foco não é somente no estético. A gente não está preocupado simplesmente em abrir uma loja bonitinha. Nós queremos levar transformação real para o seu negócio. Nós queremos que, de fato, você colha resultados desse investimento que você vai fazer. Por isso, você só precisa fazer uma coisa. Vai ali na descrição, clica naquele link, preencha o formulário e logo a minha equipe entra em contato com você para entender a sua demanda. E assim, segurar na mãozinha da Cacá aqui e colher os frutos desse investimento. Tá certo? Um beijo da Cacá para todos e até a próxima aula. Percebeu a diferença? Aí você vai colocar isso, tá? Olha a mágica da edição acontecendo. Fazendo só bram. Nossa, tá o barulho que eu fiz. Não, 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 não. Que testreza. Tchau, tchau.